Oi, eu sou o Bot, o famoso Papapix, bota na minha conta! É, eu sei que você queria escutar essa música, mas caso você queira escutar essa música, não se esqueça de acompanhar as lives aqui do canal, que sempre acontece quase todos os dias, na parte da tarde e da noite, só quinta-feira que fica um pouco difícil de eu fazer, mas tirando isso, quase sempre tem live, então caso você queira escutar, não se esqueça de acompanhar as lives. E bom, o vídeo de hoje é sobre os rolls na Proto Mames, que demorou um pouco, né, porque eu tava descansando um pouco, porque o homem não tava aguentando mais. Mas bom, eu rodei na Proto Mames, eu mesmo já disse desde lá do início do ano, que não vale a pena, eu estou rodando porque eu quero, acabou. E como eu já disse várias e várias outras vezes aqui no canal, você pode sim rodar por um boneco ruim, horroroso, inútil, vai fazer nada na tua conta, porém, um único pecado é você ficar falando pros outros que ele é bom, sendo que ele não é. Então, é isso, a Proto Mames não é boa, ela é ruim, eu rodei porque eu quis. Então, bora pro vídeo! E finalmente fazer o meu evento canônico. Com esse poder em volta, o pod... Furube, yura yura. Inglês ou espanhol? Inglês. Quem move first, is gay. Não, vou catar só o ticket. Gente, não é, filho. Nossa! Valeu muito a pena. Já saí ganhando. Porra, que véi, mas é mais. Aí, ó. Garf... Bom dia, Garf, tudo bem? Vai embora. Ainda foi... V forte. Ó. V. Fum. Ó. É. Meu que lote, uma dança. Que grê aí? Na moral? Agora vai ser na sala. Palência. Toma, pô. Toma, logo dois. Que é algo mais palência. Aí eu gostei. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MAKOR A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL